Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos! Gente, aqui quem fala é Iráu e hoje eu vou trazer para vocês tanto moda masculina como também feminina, tá gente? Eles são ambos do mesmo proprietário, porém eu vou mostrar a marca masculina para vocês e a feminina. Eles ficam um do lado e um do outro, esse aqui é o masculino, ali tem calça ali embaixo, tem bermuda, são bem arrumadas as peças dele, tem suéter, casacos bem arrumados, minha gente, são lindíssimas as peças dele, de ótima qualidade. E aqui desse lado eu já vou mostrar para vocês já já a moda feminina, que são peças super elegantes, tem peças em tricô, peças em alfaiataria e muito mais, tá bom? Então deixa eu mostrar para vocês logo aqui, começando pelas peças masculinas, que é a KR, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês bem direitinho o contato. Eles ficam aqui, tá pessoal, no Setor Azul, na Rua B, Box 6462 e esses são os números para vocês solicitar catálogo e para vocês fazer pedido, tá bom? A partir de 10 peças eles já enviam para vocês na excursão de correio e também nas transportadoras. Tanto o masculino quanto o feminino eles enviam dessa forma, tá bom? O masculino é a partir de 10 peças e o feminino também a partir de 10 peças. Eu vou começar mostrando para vocês as bermudas, que tem a partir aqui de R$30,00, que estão super bonitas, minha gente, deixa eu mostrar, tem várias cores dela. Lembrando que são fabricação própria, tá? Essas aqui ficam num valor de R$30,00 apenas e tem do R$36,00 até o R$46,00, pessoal, vê que legal, né? Então tem todos esses modelinhos aqui, ó, que são bem arrumados, cores lindíssimas, super em alta. São peças, minha gente, assim, moda boutique para vocês arrasarem nas suas lojas, para você vender na sua loja de shopping, que eu tenho certeza que essas peças, minha gente, é tudo comprada assim, com esse fabricante, como eu estou mostrando para vocês. E o som perfeito, ó, tem ela, assim, também nesse outro modelinho, olha que lindo, gente, as cores. Tem ele tanto, assim, com esse cordãozinho, como ele, assim, com esse detalhe do botão, tá? Tá super lindo, ó, tanto assim com o cordão. E olha o acabamento dessa peça, gente, eu vou focar para vocês verem. Olha para isso. Vou abrir um pouquinho a tela, porque vocês verem melhor, né, minha gente, que tá muito perfeito, olha. Então, fica R$30,00 apenas esses modelos que eu estou mostrando para vocês, tá? Essa daqui, ó, que é o modelo mais tradicional, ele tem um bocinho na lateral, né, que é num brinz. Fica num valor de R$32,00, tá? Minha gente, é um material de ótima qualidade. Tem ela em várias cores, que eu já vou mostrar aqui para vocês também, ó. Olha, tem ela no cinza, no azul, no branco, minha gente, no beige. Olha essa cor que perfeita, gente. Tá muito linda. E só de imaginar que é apenas R$32,00 essas bermudas, viu, pessoal? Tá muito bom o preço e elas estão simplesmente incríveis. Tem ela tanto com aquele bolso na lateral, como ela, assim, normal, sem bolso também, tá? Essas aqui, não sei se vocês viram, mas ela não tem bolso, né, na lateral. E aquela ali que eu mostrei para vocês tem. E tem esses mais modelinhos, mais estilo Mauricinho, que tá super lindo também. Aí, vou mostrar para vocês um pouco dos suéter. Tem ele a partir, minha gente, de R$56,00. Esse daqui, ele é R$56,00, tá? Esse daqui também fica no valor R$56,00 e esse daqui também fica R$56,00. Já esses dois aqui, ó, eles ficam tudo no valor de R$75,00, tá, minha gente? Olha, aqui dá para vocês verem melhor. Esse de R$75,00, gente, ele é um pouquinho mais grosso, tá bom? Mas ambos são todos incríveis, são muito bonitos. Eu vou mostrar para vocês também um pouquinho das calças que eles trabalham. Que é do mesmo tecido da bermuda lá de cima que eu estava mostrando. Aí, as calças, gente, ficam num valor de R$50,00 apenas. E elas são extremamente elegantes, minha gente. Sem contar a modelagem dela, que são muito perfeita. Tem ela em várias cores, tá? Olha que linda, pessoal. Gente, tá um arraso. Isso aqui é um achado para vocês. Moda boutique masculina, viu? Porque aqui são peças muito arrumadas mesmo. Vem com acabamento perfeito, sem contar a qualidade, que são incrivelmente boas. Então, minha gente, faz o pedido aí que vocês não vão se arrepender, viu? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, mais opções de casaco. Que tá super arrumado também, ó. Esses daqui são muito bonitos, viu, gente? Esses daqui são de quanto? 82 no atacado, gente. Olha que perfeição, olha. Tem esse daqui, ó, em várias cores, viu, pessoal? São lindíssima, lindíssima. Olha que lindo também. Eles são todos no... É como se fosse, gente, aquela mesma tecido do suéter, sendo um pouco mais grosso. É um tricô bem grosso. É perfeito, 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 minha gente. Aí fica 82, tá? E as calças, gente, não preciso nem falar para vocês o toque suave que eles têm e macio, tá? É um brinche maravilhoso. E apenas 50 reais. Aí, deixa eu mostrar para vocês agora um pouco da Field Lock, como eu falei para vocês. É o mesmo... Deixa eu pegar o cartão, pessoal. É o mesmo fabricante, porém, aqui, esses são os contatos para vocês pedirem. Deixa eu ver se tem o mesmo contato, gente. Só para conferir, tem alguns números, minha gente, que não são os mesmos, por isso que eu estou lhe falando. Se você quer pedir para o feminino, você tem que falar nesse número daqui, tá certo? Então, ó, pessoal, vou mostrar para vocês agora toda a coleção da Field Lock, tá incrível. Tem muita variedade em crópede, em blusa, no tricô, tá, minha gente? Que está maravilhoso. Tem crópede aqui a partir de quanto? A partir de 29 reais. Lembrando que é tricô modal, tá, gente? Não é aquele tricô fininho que você vê, que é bem fraquinho. Não, é aquele tricô modal, bem grosso, de ótima qualidade. Dá para vocês perceberem. Só eu pegando aqui para vocês, né, e mostrando a qualidade, né, minha gente? Olha para isso. A partir de 29. Então, eu vou mostrando, assim, para vocês alguns dos modelinhos que elas trabalham. Tem short e saia também no tecido alfaiataria, que está super lindo. Amiga, qual falou do short? 55 no atacado, tá, gente? Olha, ele tem bolso zíper embutido na lateral. Olha como ele está lindo, pessoal. Ai, tem também vestido, tá? Também no tricô modal. Esse aqui é o já modelinho midi. Ele tem uma fenda na lateral. Esse aqui também é no tricô modal, tá, gente? Bem grossinho. Qual o valor desse aqui? 69. 79, gente. Olha que lindo. Gente, tem tanto short no alfaiataria, como também tem calça, tá? Olha esse modelo, que eu acho que é o modelo cenoura, calça cenoura, algo assim que o pessoal fala, né? Olha como ela é linda. Qual o valor? 77 no atacado, tá bom, minha gente? E tem short também, ó. O de cinto é quanto? Ela vai olhar, tá, pessoal? Olha esse vestido que maravilhoso, gente. Mide com esse detalhe na cintura. Fale logo do short, amiga. Pode falar. E esse vestido aqui, maravilhoso? 110. 110. Gente, olha o detalhe da cintura desse vestido, minha gente. Tá maravilhoso, maravilhoso. Esse daqui tá quanto? 115. 115. Ó, e tem... Ah, é um macacão ou um conjunto? Na verdade, são peças separadas. Ah, são peças separadas. É uma calça. Fica quanto? Ele tem um detalhe no pezinho, ele é de 99. Ele tem aquele detalhe, gente, pra não subir a calça, né? 99, você falou? E olha, gente, ali é um cropped e é uma brusa, amiga? É um cropped. Fica quanto? 33. 33. Olha, gente, tem bastante variedade. Variedade também aqui, mais em short, que só saia pra vocês. Variedade de cropped, tá bom? Então, eu vou deixar pra vocês aqui o contato da Field Law, tá bom? Já passei pra vocês o masculino e esse daqui é o contato do feminino, tá bom, meus amores? Lembrando que tem muito mais opções aí pra vocês comprarem com ele. Então, vocês falem nesse número. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, juntamente, pessoal, com o link do Instagram pra vocês seguirem ambas marcas, né? E lá vocês podem solicitar o catálogo que eles enviam pra vocês com os preços e os valores tudo direitinho, tá? A partir de 10 peças, eles já vão enviar pra vocês. Tanto no correio, nas excursões e também nas transportadoras. Olha que lindo, gente. Eu nem mostrei aquele aparte ali, ó. Tem ela assim nesse estilo aqui, tá? Tá muito bonito também esse estilo aqui de casaco. Então, minha gente, falem com eles. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não esquece de dizer que veio através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral. Isso ajuda bastante a trazer sempre as novidades aqui pra vocês, tá bom? Tudo que eu mostrei pra vocês aqui tem variedade. Tem casaco feminino por aqui também, que eu nem mostrei o casaco, gente. Mas tem cada um mais lindo do que o outro também. E tudo isso vocês vão poder pegar e olhar os modelinhos lá no catálogo com eles, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado. Deixem seu like se vocês gostou. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos pra estar sempre acompanhando aqui as novidades. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.